Violão esquecido num canto É silêncio Coração encolhido no peito É desprezo Solidão hospedada no leito É ausência A paixão refletida num pranto Ai, é tristeza Um olhar espiando o vazio É lembrança Um desejo trazido no vento É saudade Um desvio na curva do tempo É distância E um poeta que acaba vadio Ai, é destino A vida da gente é mistério A estrada do tempo é segredo O sonho perdido é espelho O alento de tudo é canção O fio do enredo é mentira A história do mundo é brinquedo O verso do samba é conselho E tudo que eu disse é ilusão Violão esquecido num canto É silêncio Coração encolhido no peito É desprezo Solidão hospedada no leito É ausência A paixão refletida num pranto Ai, é tristeza Um olhar espiando o vazio É lembrança Um desejo trazido no vento É saudade É saudade Um desvio na curva do tempo É distância E um poeta que acaba vadio Ai, é destino A vida da gente é mistério A estrada do tempo é segredo O sonho perdido é espelho O alento de tudo é canção O fio do enredo é mentira A história do mundo é brinquedo O verso do samba é conselho E tudo que eu disse é ilusão